Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma decoração de Natal, né? Chegou o mês aí das festas, né? Natal e final de ano. Então eu trouxe pra vocês uma decoração de Natal. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Esse bolo foi um bolo aqui pra casa mesmo. Eu fiz aqui pra minha família, né? E aí eu aproveitei e decorei com o tema de Natal, né? Que tá super em alta aí e afinal, como eu falei, tá chegando aí o Natal, tá bom? Por isso que tá esse pratinho grande, né? Esse pratinho é meu, assim, eu uso pra decorar os meus bolos aqui quando eu faço aqui em casa, né? Então por isso que ele tá grandão assim, mas eu não costumo entregar bolo com um prato grandão assim, não. É porque esse bolo foi aqui pra casa mesmo, tá bom? Eu fiz aí, gente, a pré-camada. Vocês viram, né? Que a pré-camada tava azul. Mas porque foi sobrinha de chantilly do bolo que eu fiz, aproveitei e fiz a pré-camadinha. E agora eu tô utilizando aí o vermelho morango, né? Fazendo esse trabalho aí com o chantininho, tá bom? Tigi com o vermelho morango, tá? Eu usei da Iceberg, eu gosto muito, né? Iceberg podia me patrocinar, né, gente? Porque eu recomendo muito, eu gosto muito da Fab, o vermelho da Fab e o vermelho da Iceberg. Aqui comigo, não amarga, então eu super recomendo, tá? Gente, eu tô utilizando aí um pratinho, a tampinha de um pote meu, tá? Tá lavadinho, né? Eu lavei. Só mesmo pra fazer a marcação, tá? Pra eu fazer esse trabalho aí. Tô utilizando aí o bico 17, é um bico bem pequenininho, tá? Mais um esclarecimento. Eu fiz vários vídeos, gente, com a câmera mais baixinha, né? Como vocês estão vendo. Mas eu vi os comentários, né? Eu acompanhei. E assim, como eu falei, né? Vocês que mandam aqui no canal. Então eu vou voltar, né? As próximas decorações que eu vou fazer, conforme eu for fazendo, eu coloco naquela posição que estava, tá? Mas já tem muitos gravados assim, acho que tem uns três vídeos ou mais, não sei, que tá a câmera nessa posição, mas a gente vai ajustando aí conforme for vindo mais decorações, né? Mais trabalhos aqui pra mim, tá? Fiz essas rosetinhas, tá? Vocês estão vendo aí. Utilizei o verde folha. Coloquei umas pérolazinhas. Poderia ter usado dourado também, mas eu coloquei branquinha mesmo. E aí, gente, eu peneirei, né? Coloquei na peneira açúcar gelado, tá? Pra ficar essa ideia aí de neve, né? E tal. Tem tudo a ver aí com o Natal, tá bom? Então tá aí, gente. Tá já praticamente pronto, tá? Coloquei o topper aí, o Feliz Natal. A arvorezinha em cima. Tá aí os detalhes, né? Mostrando pra vocês aí o resultado final do nosso bolo. Esse bolo, como foi um bolo aqui pra casa, né? Eu filmei também eu cortando o bolo, né? Eu sei que vocês gostam, né? Obviamente, né? Como a maioria são pra cliente, não tem como, né? Eu cortar o bolo. Mas esse, como foi aqui pra casa, eu cortei, tá? Ele foi... Eu não me lembro o recheio. Acho que foi mesclado. A massa e o recheio. Acho que foi ninho e chocolate. Tá bom? Que são os que mais saem aqui comigo, né? Tem muita saída esses dois recheios. E também fiz as duas massas, né? Os dois sabores. E eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Então, vou finalizar aqui o vídeo já, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado da decoração. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto